O que é isso? Ué, não entendi... Ah, caralho... Já acha que o Twix é melhor do que aquele coisinha lá? Que? Já acha que o Twix é melhor do que aquele coisinha lá? Aquele que o Guilherme mandou? Cara... Meu Deus, quem... Cara, você ia morrer, velho! Eu sei, eu tô jogando foda-se! Mano, eu atirei no... Eu atirei no... Não consegui mirar no bagulho O que? Ué? Ué? Deus, velho! Ele é um Deus, velho! Ué... Ah, Deus! Você é um monstro, velho! Você é um monstro, velho! Você é um monstro, velho! Na moral... A hora que eu olhei, eu me concentrei em roubar a parede, tinha que me matar... Fica lá parado, velho! Como sempre! Ele só fica lá parado, velho! Aí quando dá um tiro... Cara! Mano, ali era total vantagem sua! Total vantagem minha! Sim, porque eu tava na mão esquerda! Normalmente não dá pra... Pra mim tá acertado! Ih, você ficou lá parado! Como que você se mexeu naquela total vantagem minha, velho? Sim, porque eu pensei que... Eu pensei que eu ia levar o tiro, velho! Deu certo? Atirei primeiro! OU! A gente tá olhando minha cara... E aí, cara? Não, tem alguma coisa estranha nisso aí, velho! Eu tô clicando assim, eu tô clicando na hora, velho! Não, tem alguma coisa estranha! Tem alguma coisa muito estranha nisso aqui, velho! Tem alguma coisa muito estranha nisso aqui, velho! Mano, pra ver se eu tava olhando minha cara! Pois é! Qual ciência que tinha melhor... Não! Esses tempos! Melhor ciência que eu uso! O que é isso? Ué, pra mim não! Nossa, ele é um deus, velho! Ele realmente é um deus, velho! Ele atravessou e voltou, velho! Ele atravessou e voltou! Ele atravessou, deu um tiro e voltou, velho! Vamos privilegiar, Sans! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Merda! Ah, que merda, velho! Que jogo bom, velho! Que jogo bom, velho! Que jogo bom! Trouxe! Nem tinha como você dar tiro ali, velho! Nem tinha como você dar tiro ali! Tinha sim! Pegou a meta... Tipo, pegou... Não! Eu botei uma escada na tua cara, velho! E aí, cara? O cara veio seco ali, velho! Claro que eu disse a Pocah V! Pocah V da onde? Não! Apocah V da onde? Apocah V da onde? Ei! Ah, beleza! Meu tiro não saiu, velho! Ah, que delícia! De jogo bom, velho! Seu tiro saiu, mas pegou na resete! Não, não! Não pegou na... Não pegou... Não saiu, velho! Saiu! Ai, tu é... Tá cego, velho! Pô, tu é cego! Pô, tô gravando! Grava, grava pra gravar! Eu tô vendo! Cê quer ver? Não! É sério! É sério! Você atirou no reset!